O que é o Bolsonaro? Mas não por conta da figura em si, mas por conta dos acontecimentos que envolveram aquela figura e por conta do que foi comentado em relação àquela figura. Quando o Eichmann foi preso, o Max Horkheimer, um filósofo da escola de Frankfurt, ele disse a seguinte coisa. O Eichmann nos fez mal em vida e vai nos fazer mal agora na morte. O Bolsonaro é exatamente isso. O Eichmann, a vida dele foi uma vida inteira de humilhar minorias, maltratar minorias, desprezar pobres e sempre se achando a pessoa mais boa do mundo. A vida dele desgraçou muita gente. A morte dele também. Por quê? Porque se ele tivesse morrido em guerra e desaparecido, ele não teria obrigado os israelenses a condená-lo e matá-lo. Ou seja, não teria transformado os israelenses em carrascos. O Bolsonaro é a mesma coisa. Quando ele atua, ele prejudica. Quando ele não atua e ele sofre um atentado, ele prejudica mais ainda. Por quê? Porque ele traz à tona em todos nós, inclusive nos bolsonaristas, um sentimento extremamente desagradável. Que é um sentimento onde você fica esperando sentir dó da pessoa, fica esperando aparecer dentro de você uma solidariedade e não aparece. Eu notei isso pelo seguinte. Dois episódios eu notei isso. O Alckmin foi fazer propaganda e a hora que ele fala que as coisas não podem ter solução à bala e nem à faca, a hora que ele fala à faca, ele dá um sorrisinho de canto de boca. Nem o Alckmin, que é um político experimentado, aguentou e deu uma risadinha. Quer dizer, o Bolsonaro traz à tona aquilo que a gente não tem de bom, não. A gente perde a solidariedade com ele. E é interessante que vários bolsonaristas, que são meus amigos, eu conheço, que postaram nas redes sociais frases de solidariedade ao Bolsonaro. Depois eu conversei com eles em particular, ou mesmo na rua, em bar, até conversei, e eles estavam rindo muito da facada. Ou seja, nem mesmo eles se solidarizaram de verdade com o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando vive, prejudica os outros. Quando ele sofre um atentado e fica aí à beira da morte, ele prejudica ainda mais, porque ele eleva o clima de, digamos assim, de... aquilo que a gente tem de pior, emana com ele. Nos dois lados, ele só traz o mal. É incrível uma pessoa conseguir fazer isso. E eu sempre lembro do Ashman, quando vejo alguma figura tipo Bolsonaro sofrer o mal, e perceber que as pessoas querem ficar solidárias a ela, e pouquíssimas ficam, e não ficam sinceramente. Não sai de dentro aquela coisa que sai se uma pessoa é realmente ofendida. Aquele sentimento que a gente tem, pô, puxa vida, não podia ter acontecido isso, ele é uma boa pessoa. Não, ninguém faz isso com ele. E desperta esse mau sentimento. Nós nos tornamos algozes do algoz. E essa é a pior desgraça que uma figura pode trazer para a sociedade. Os nazistas todos trouxeram essa sensação quando eles foram condenados. Eles foram tornando os seus justiceiros em algozes, não é? Talvez Hitler tenha nos poupado disso, se matando. É isso, gente.